Fala galera boa de luta, fala galera boa de jiu-jitsu, de vale tudo, de MMA, sejam bem-vindos ao nosso canal. É, rapaziada, parece que o Majestique tá liberando, né, de uma por uma as lutas do evento. E dessa vez eles liberaram a qual luta principal? É, sabe quem vai voltar pra Manaus? O Gê Costa, ele mesmo, Gabriel Costa, vai pegar uma fera braba daqui de Manaus, né, que é o Vitor Neves, só que dessa vez eles vão lutar de kimono, hein? No último evento eles lutaram sem, os dois agora vão lutar de kimono. Mas antes de trazer essa novidade, não esqueça, ó, esvancar o like, se inscrever no canal, continuar compartilhando muito, continuar comentando muito pra gente chegar logo nos 5 mil inscritos, né? E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Valeu! Então, pessoal, voltamos, voltamos agora pra contar um pouco dessa luta pra vocês, né? É, uma luta, né, de novo, Manaus contra o Maranhense radicado em São Paulo. Dessa vez uma luta entre Clube Pina Barra Choque contra Guigo Jiu-Jitsu, é verdade, é. O campeão da Guigo contra o campeão do Clube Pina. Só que, no evento passado, tanto o Vitor Neves, no evento 1, Majestique 1, tanto o Vitor Neves quanto o Gabriel Costa lutaram sem kimono. Dessa vez se desafiaram e vão lutar de kimono. E bora dar uma olhada aqui no anúncio dessa luta aqui pra vocês verem como é que funcionou aqui, ó. Vamos lá. Aí, ó, vocês já podem ver, ó, o Vitor Neves chegando pra lutar no primeiro evento, aí, ó, dançando, tirando uma onda no funk, foi lutar relaxado, entrou bem, foi ali, ó, botou pra pegar, pegou o pé e foi coroado, foi coroado no Majestique de Alente Aranjo 1. O Gabriel, ele pegou a luta com o Mica em cima da hora, né? Então, assim, ele tem agora a oportunidade, né, de reverter aquela derrota que ele teve no Majestique 1 e correr atrás do cinturão no Majestique 2 contra essa fera daqui de Manaus. É, pessoal, e aí, o que que você acha desse combate, hein? Vai dar Manaus? Vai dar São Paulo? Vai dar Clube Pina, o tradicional Clube Pina de Manaus, ou vai dar a fera da Guigo Jiu-Jitsu de São Paulo? Qual é a sua opinião? Fala aí pra gente, essa luta vai ser boa, não vai? Vai ter finalização, não vai? Comente, comente muito. E até a próxima, galera. Valeu! Tchau, tchau.